Bom, eu sei que muitos de vocês sentem até arrepios quando ouvem falar de reimaginações. A Capcom inovou com isso na época que trouxe o Resident Evil 2 Remake, foi uma novidade na época. E na verdade até hoje ainda soa como algo inovador pra nós. Quando a gente fala dos remakes de God of War, imediatamente a gente já pensa em diversas coisas. Vai ter o pulo ou não vai ter? A câmera vai mudar? De fato vai voltar a ser um hack and slash raiz? E o jogo vai ser uma reimaginação ou não? Eu lembro na época do lançamento do God of War 2018 que o Corey Barlog disse que se eles fossem fazer um reboot, eles iriam ficar com o sentimento que todo aquele trabalho, todos os jogos da mitologia grega, todo o esforço que eles depositaram naqueles jogos seriam jogados na lata do lixo. Então o jogo de 2018, ao mesmo tempo que foi um reboot, preservou a história da franquia e a origem dos personagens. Agora por incrível que pareça, a gente tá falando de um jogo de 20 anos atrás, se a gente for levar em consideração o God of War 1, por exemplo. Ah, mas Lucas, o Resident Evil 4 também tem 20 anos e recebeu um remake agora, recentemente. Na verdade em breve esses jogos vão completar 20 anos, em 2025 só, mas quase, praticamente. E a gente recebeu o remake, a reimaginação de Resident Evil 4, de um clássico, no qual os próprios desenvolvedores da Capcom relataram uma certa insegurança, um certo medo, na hora de refazer um jogo tão marcante assim. Eu preciso lembrar vocês que o Resident Evil 4, ele reimaginou a câmera over the shoulder, algo que os jogos passaram a usar praticamente até hoje. Pra vocês terem a noção do nível de influência que esse jogo tem. Claro que God of War marcou uma época, o estilo da câmera, o estilo do gameplay, o nível da produção. Só que me parece que jogo hack and slash não tá na base da pirâmide, apesar de ser bem popular. Digo hack and slash raiz. Tanto é que o jogo de 2018, apesar de respeitar e preservar muitos elementos dos jogos clássicos da saga, ele teve que receber uma modernização. E não foi nada fácil fazer isso, galera. Vazaram recentemente as vendas dos jogos da Sony Playstation, e God of War vendeu quase, quase igual Marvel's Spider-Man 1. A gente tá falando do Homem-Aranha. Então esse formato é um verdadeiro sucesso. E vocês sabem quando os engravatados olham pros números. Apesar dos estúdios da Sony terem uma grande liberdade pra eles trabalharem, é claro que os caras vão levar em consideração esse resultado, esse norte pro estúdio e pros desenvolvedores. Não tem como. Eu sinceramente acho que a Sony deixou dinheiro na mesa, porque a gente consegue jogar no Playstation 5 o God of War 3, através da retrocompatibilidade com o Playstation 4, já que o God of War 3 tem uma versão remasterizada pro console da Sony de geração passada. Só que a gente não consegue jogar o God of War 1, God of War 2, os jogos de PSP. Eles estão disponíveis no serviço da Plus, só que aqui no Brasil nada. Eu lembro da Rockstar falando que eles sempre estão trabalhando nos seus jogos, como por exemplo o GTA V, que tem 10 anos o jogo. E se você pega o GTA V como ele era lá em 2013, e como ele é hoje em 2023, ele é bem diferente. Os caras melhoraram muita coisa e acham muito legal essa ideia. Já que a tecnologia avança dia a dia, galera. Eu no cenário perfeito da minha cabeça, eu faria um Remastered Plus, que foi como os desenvolvedores chamaram o remake do Crash Bandicoot, por exemplo, que usou todos os códigos do jogo original, porém ele foi totalmente modernizado. Já pensaram se os caras da Santa Mônica resolvessem fazer isso com os jogos clássicos de God of War? Porque pra acabar com essa discussão, na minha cabeça, galera, uma coisa não anula a outra, entenderam? Vamos lá, pra vocês entenderem. Os caras não precisariam nem fazer um remake um pra um, como por exemplo, como é o Resident Evil 1 Remake, e o Shadow of the Colossus, apesar de algumas adições. Os caras fariam o Remastered Plus, como o Crash Bandicoot. A gente poderia jogar os jogos clássicos de God of War, eternos, da maneira clássica como eles foram concebidos. Já que Remakes e Remasters não tentam substituir o jogo original, na maioria das vezes. E no melhor cenário, ao mesmo tempo que você dá essa opção pro seu cliente, você faz um remake totalmente do zero, reimaginando algumas coisas ou não. Claro, eu creio que deve manter toda a base dos jogos clássicos, já que eles são mencionados, inclusive, nos jogos da saga nórdica. A câmera, os caras poderiam apresentar algo novo pra nós, algo que eu nem consigo descrever aqui pra vocês. Uma mistura dos jogos clássicos com a câmera do novo jogo. Quem sabe uma evolução da câmera e da forma de jogar, do God of War de 2018 e do God of War Ragnarok. Agora, eu não acho que os caras vão voltar lá em 2005, apesar do exemplo do Resident Evil 4, mas a gente tem que levar em conta que o Resident Evil 4, ele foi totalmente inovador com a sua câmera. Influenciou praticamente todos os outros jogos seguintes. E os jogos novos, com câmera nova, tem dinheiro, receita, que mostra ao norte pros caras que eles estão no caminho certo. Por que voltar em algo que era feito 20 anos atrás? Não tem muito sentido. O legal da reimaginação também, galera, é que ele tem aquele fator surpresa, né? Não tô nem dizendo que é o caso pra God of War e também acho que nem é. Mas daria pra você trazer, de repente, missões secundárias, corrigir alguns erros, inconsistências da história. O próprio Resident Evil 4 fez isso muito bem. Por que não? O God of War 1, por exemplo, não pode ganhar uma reinvenção moderada como Resident Evil 4, por exemplo? Não tô falando uma reinvenção como Resident Evil 3 Remake, não, tá? Já que a gente tem alguns deuses lá, como, por exemplo, Artemis, que apareceu, deu a arma pro Kratos, depois sumiu, nunca mais apareceu. A gente viu lá a estátua do Apolo, no God of War Ascension. E depois, cadê o Apolo? Também acho que os caras não devem dar cavalo de pau, não. De repente, em alguns casos, colocar um file, um documento ali, falando mesmo que, por cima, o paradeiro ou o que aconteceu com aquele deus, já seria algo incrível pra nós. Olha, então, na minha opinião, eu não faria um remake um pra um, não. Até porque, eu não sei, mas eu tenho a impressão, o Resident Evil 1 Remake é um dos melhores remakes de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, parece que o jogo morre rápido, sabe? Como Shadow of the Colossus, por exemplo, que acho que não caberia uma reimaginação, nem era isso que a gente queria, mas, beleza, tá lá o jogo, adicionaram algumas coisas, essas adições foram muito legais, mas poderiam ter adicionado mais, não fizeram. Então, eu prefiro um remake modernizado nos mesmos moldes do Resident Evil 4 Remake, que foi um remake que eu adorei. Enfim, a Santa Mônica tem um grande desafio pela frente.